Queridos amigos, é Páscoa, é momento para nos alegrar, para cantar as maravilhas que Deus fez em nós através do Seu Filho Jesus. Com o coração cheio de gratidão, vamos viver estes dias, esta semana, a semana de Páscoa, com o coração ardendo de amor, com a mesma alegria que experimentaram as mulheres e os apóstolos quando se encontraram com Jesus ressuscitado. O Evangelho de hoje, capítulo 28 de Mateus, versículo de 8 a 15, diz o seguinte, Naquele tempo, Maria Madalena e a outra Maria, afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, correram a dar notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e disse-lhe, salve! Elas aproximaram-se, estreitaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. E Jesus disse-lhes, não temais, e de anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia, lá me verão. Então, nelas, iam a caminho. Alguns dos guardas foram à cidade participar aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Eles reuniram-se com os anciãos e, depois de terem deliberado, deram muito dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, dizer isto. De noite, enquanto dormíamos, os seus discípulos vieram e roubaram-no. E se o caso chegar a ouvidos do governador, nós o convenceremos e faremos com que vos deixe tranquilos. Recebendo o dinheiro, eles fizeram como lhes tinham ensinado. E esta mentira divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Queridos irmãos e irmãs, Enquanto as mulheres, tendo-se encontrado com Jesus, correm a levar a notícia aos apóstolos, os guardas também correm para informar os sumos sacerdotes sobre o que aconteceu naquela madrugada. Mateus centra a sua e a nossa atenção no túmulo vazio. Perante esta realidade, nós podemos tirar duas conclusões. Ou Jesus ressuscitou e ressuscitou de verdade, ou os discípulos roubaram o seu corpo. Mas o episódio está organizado de tal modo que não deixa muito espaço a dúvidas. O testemunho das mulheres não dá hipóteses à mentira dos sumos sacerdotes. E de anunciar aos meus irmãos que partam para a Galiléia, lá me verão. Só uma fé semelhante à das mulheres torna possível acolher o anúncio da ressurreição. Mateus escreve no século I, quando ainda estava bem acesa a polêmica sobre a ressurreição de Cristo entre os chefes do povo e a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável, que tinha inaugurado os novos tempos e o reino de Deus fundado no amor. Mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e à espera de outro Salvador. A ressurreição continua sendo sinal de contradição. É fonte de vida e de salvação para quem está aberto à fé e ao amor. E é motivo de juízo e de condenação para quem a recusa. A visão dos anjos que anunciavam a ressurreição trouxe às mulheres temor, mas também grande alegria. Mas essa alegria só será plena quando Jesus se manifestar pessoalmente a elas. É o que acontece logo em seguida. Salve! Diz-lhe o Senhor ao encontrá-las. Então, puderam abraçar-lhe os pés e adorá-lo. O encontro com Jesus enche as mulheres de contentamento, porque a sua presença é presença de Deus. Mas nosso Senhor interrompe a alegria das piedosas mulheres e transmite-lhe a mensagem que deu a Madalena. Ide aos meus irmãos que me procurem na Galileia e lá me verão. Partem, mas estão de tal modo perturbadas que já não pensam na mensagem. Correm sem dúvida para a casa da Santíssima Virgem. Correm para avisar Pedro e os outros apóstolos reunidos no cenáculo. Jesus aponta-lhes o caminho da vida e da missão. Aquela experiência não era para ficarem quietas e caladas. Por isso, partem em missão e de anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia e lá me verão. Também para nós, a alegria da ressurreição deve transformar-se em compromisso de anúncio e de missão. Então, se encontramos Jesus vivo, temos que levá-lo a todos. A segunda parte do texto mostra-nos outro efeito da luz da ressurreição. Um efeito negativo naqueles que não estão dispostos a acolhê-la. Os guardas do sepulcro e os anciãos conspiram, recusando ver a luz. Dizem isto, de noite enquanto dormíamos, os seus discípulos vieram e roubaram-no. Santo Agostinho observa com ironia. Se dormiam, como é que viram os discípulos roubaram o corpo? É bem diferente o testemunho de Pedro sobre Jesus. No dia de Pentecostes, na praça de Jerusalém, vós o matasteis pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou. Esta primeira pregação do apóstolo ecoará ininterruptamente na pregação da igreja ao longo dos séculos. Pedro e a igreja existem para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Estes fatos encerram todo o mal da história e todo o bem da vontade de Deus. Cada um de nós é apóstolo na medida em que anuncia esta verdade. E se sente que esta verdade faz parte da vida dele e do mundo. O ódio, as trevas, a morte foram vencidas pelo poder de Deus porque Cristo ressuscitou, porque não era possível que ficasse sob o domínio da morte. Pedro e os outros apóstolos anunciavam corajosamente a ressurreição do Senhor. Anunciavam com poder porque fizeram a experiência do ressuscitado. Uma coisa é anunciar ao mundo Cristo, conhecido pelo estudo e, portanto, de modo muito abstrato. Outra coisa é anunciar Cristo experimentado, vivido. Da experiência do ressuscitado brota o testemunho eficaz e a ação em favor dos irmãos brota o apostolado. Do apostolado, volta-se a experiência do Senhor. Quando temos uma experiência profunda e pessoal de Cristo, não há diferença essencial entre contemplação e apostolado. São dois modos diferentes de o amor oblativo se expressar. Lembremos a legenda de Cassiano que fala do cão que corre porque viu a lepre e dos cães que correm porque viram outro correr, mas não a lebre. Há uma boa diferença no modo de correr. Paulo VI afirmava que o anúncio da palavra de Deus, donde brota a fé, é uma graça. Exige uma profunda união com o Senhor. Múltiplos são os dons do Espírito, mas são tais que nos permitem sempre saborear o conhecimento íntimo e verdadeiro do Senhor. O Espírito Santo nos dá também a graça de descobrir o rosto do Senhor no coração dos homens, que Ele mesmo nos ensina a amar como irmãos. Ajuda-nos a recolher as manifestações do Seu amor na trama dos acontecimentos. São as experiências de Cristo ressuscitado que tornam fecundo o nosso apostolado. Senhor Jesus, dai-me um coração aberto, a Tua luz é disponível para a missão. Não falta neste mundo quem procure esconder a verdade, fechar-se a Tua luz, refugiar-se em conspirações para defender os seus interesses, afastando-se cada vez mais da simplicidade da verdade e juntando confusão e confusão. Mas só quem se abre à verdade está em paz e pode avançar com simplicidade. Senhor Jesus, creio na Tua ressurreição gloriosa. Faz crescer em mim um coração de apóstolo. Dai-me uma alma vibrante e generosa, combativa e acolhedora, uma alma que me leve a dar testemunho de Ti em todas as ocasiões, porque só Tu tens palavras de vida eterna, porque só na realização do Teu reino encontrarei a paz. permanecei na alegria da Páscoa e Deus ressuscitado vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto